O que é isso aqui Zé? Eu fui convidado para treinar boxe. E é Zé? Tram boxe? Com essas meias na mão? É porque é minha luva. Você não tem uma luva própria não? É porque a minha está guardada aqui. Ah é? Aqui é a nossa parede não com essa força toda? Eu estou só treinado. Está treinando Zé. Treinando. Mas se você for lutar boxe você me convida também? Convido. Que eu quero ir também. Você sabe quem convidou o Zé para jogar boxe? Para quem? Diga para o pessoal de casa ali quem foi? O Popó disse assim. Zé, tu é muito lindo, muito forte. Portão né? Aí bora lutar boxe. Lutar boxe Zé? Não acredito não. Eu quero ver o Zé lutar boxe, bora treinar? Bom, aí se o Zé for convidado vai convidar o Carlinho também. O Carlinho né? Aham. E nós vamos treinar agora? Não, nós vamos treinar logo nós dois. Mas você preparou alguma coisa para nós treinar? Preparou. Preparou? Eu já estou treinando. Você vai mostrar para o pessoal de casa? Vou mostrar para todo mundo como é que... É pessoal, acho que o Zé vai mostrar como é que treina boxe. Eu fiquei curioso para saber né? Eu vou lá ver, bora lá Zé. Pô, bora lá saber. Aí bora lá saber. Aí bora lá saber. Vamos lá galera. Olha lá e volta aí, já lá e volta. Eu vou ensinar ele no boxe. Então Zé, aqui é o lugar que você treina. Aqui é o lugar que você... Aí você vai mostrar para o pessoal de casa como é que você... Vou mostrar o carrinho aqui, o corpo que está vendo o Zé. Eita deus. O Zé é bom no boxe né? No boxe. É no boxe né? No boxe. É mais ou menos assim. Eita deus. É mais ou menos assim né? Vamos lá. Vou só dizer que... Como é que você bate né? Eu vou ficar aqui mais ou menos de longe. E falar para o pessoal de casa como é que você faz. Eu bate todo jeito. O Zé bate todo jeito Zé. Bate devagar. É velho. E o Zé parece que é... E eu sou... Zé, você parece que é muito forte. Eu sou muito forte. Pera aí. Pera aí. Rapaz, esse bicho está tirando com minha cara. Esse velho é comigo agora. Pera aí. Pera aí. Agora é minha vez. É? Agora é minha vez. Fica aí viu? Fica aqui. Agora eu vou. Aí ele vai aquecer né? Aqui ele vai aquecer aqui. Agora vai ser um... Um daque, viu? Um daqui. Ainda não vai aguentar o saco aí. Ainda não vai aguentar. Ah, estava tirando um negócio aqui na cama. A gente vai atrapalhar né? Então bora, bora. mas será possível mas agora ele não escapa agora ele não escapa agora agora ó agora fica aqui 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 abaixo não sai daí não não sai daí não não corre não viu tá seguro e nem deixei ele correr também vou pegar a distância vou dar um ru aqui viu bem forte agora não corre não viu vou pegar a distância ai eu ta bom ta bom vai de vir viu que eu tenho que seguramente ele não sai eita deus agora eu ta larrarei o velho vai vai eeeh não deu muito certo não o zé tu nunca não sabe treinar mais o zé né Eu fiquei já só acostumado Por que vai botar aquelas corras ali? Eu não sei, porque aqui toda parte tem lugar pra nós Ai, ai, ai Eu já vim embora O cara tá todo trufelado Ele não sabe jogar boque, mas o Zé, né? Aí, vão se inscrever no canal do Zé Que Deus abençoa todos, saúde e paz Que eu vou ver ali que ele tá todo trufelado Já vou Tchau, tchau